Beleza cambada, é interessante né, depois de Steam, GOG, a Nintendo já anunciou que vai ter um console rodando Linux E agora depois que acabou a série, a pior história sobre Linux que eu já ouvi, eu recebo uma notificação dessa Do projeto Spartan Console Galera, o Spartan Console na verdade é um protótipo que os caras estão desenvolvendo pra apresentar pra SEGA Pra tentar trazê-la ao mercado de consoles de volta Tá, eu anotei aqui mais ou menos a configuração dele, desse hardware, mas assim, não especifica por exemplo qual processador que é Mas que vai rodar uma GeForce GTX com 4GB de RAM, não especificam qual que é Vai ter HD de 1TB e 16GB de RAM DDR4 Bom, ele vai oferecer uma experiência em 4K também, tanto que os caras desenvolveram um jogo chamado Sonic 4K, que é um demo né E que não vai ser comercializado, ele vai vir pro próprio console Acho interessante a ideia dos caras Bom, anotei aqui também uma lista interessante, que assim, vocês vão poder jogar jogos por exemplo do Game Gear, Master System, Genesis, Sega Saturn, Dreamcast e as próximas gerações Uma coisa que eu anotei é que o Spartan Console, ele tem um sistema operacional Linux A única coisa que não é open source é o Spartan Client Software O resto nele tudo é open source Só que eles anotaram o seguinte, que o Spartan OS, ele não vai rodar o libreto ou o RetroArch pra emular os jogos dos consoles antigos Uma única coisa que eu acho triste é que o Spartan OS só vai rodar o Spartan Console O único lugar que ele tem suporte Uma pena né, mas fazer o que? Bom, e o motivo que eu fiz esse vídeo é exatamente porque assim, eles estão procurando jogos de todos os tipos pra poder testar no hardware deles Os jogos vão passar por review E ele precisa ter suporte a Gamepad e obrigatoriamente rodar em Linux Então tá aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, a página onde você pode, se você é desenvolvedor de jogos E quer mandar pros caras, onde você pode descrever o seu jogo pra eles poderem testar, beleza? Vai ter também o link na descrição aqui de redes sociais, canal dos caras Então é isso, eu só passei pra dar essa dica, um abraço e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!